Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Que bom que você está aqui conosco, porque sempre nós pensamos na sua saúde, bem-estar e claro, trazendo assuntos super interessantes todos os sábados para você aqui no Vida Mais Leve. E hoje vamos falar sobre microfisioterapia. Você já ouviu falar, tenho certeza, mas nós vamos tirar as nossas dúvidas hoje entrevistando a fisioterapeuta Graciele Carvalho. Tudo bem, Gracie? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Vamos falar sobre esse assunto super interessante e que faz a diferença, inclusive, na vida das pessoas, não é? Faz. Tem aquela... Muita gente fala para mim, ah, se todo mundo fizesse uma vez na vida. Para se conhecer, para buscar o autoconhecimento, se entender em função do que a vida está trazendo naquele momento, né? Então, a micro busca um pouquinho disso para a gente fazer esse entendimento da vida em relação às coisas que eu quero. Na evolução. Olha, que legal. E a gente vai fazer esse bate-papo bem bacana aqui com a Gra. E começando, então, para você apresentar, para quem não conhece ainda, a microfisioterapia. O que é a microfisioterapia? Então, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que busca a causa dos sintomas. Então, tudo que acontece na nossa vida, as nossas células guardam como memória. E ao longo do tempo, essas memórias vão vir à tona em forma de sintoma. Se tem um sintoma, ele tem que ter um porquê. E a micro vai buscar esse porquê. A causa onde iniciou para a gente fazer todo o trajeto do sintoma, por que ele está presente na sua vida hoje, qual que é o motivo disso tudo estar acontecendo. E você fazer o entendimento. Então, a partir do momento que você faz o entendimento do que o sintoma trouxe para você, você está começando a resolver o problema. Então, você nos apresentou um pouquinho do que é a microfisioterapia, mas temos muitos outros benefícios para a nossa saúde, né? Exato. A microfisioterapia, ela vai fazer o equilíbrio da mente e do corpo. Porque toda vez que você tem um trauma, alguma coisa que você sofre, você vai ter um bloqueio mental, emocional, que joga para o teu corpo físico. Então, através do equilíbrio da mente e do corpo, você começa a resolver o problema. Ela vai buscar o equilíbrio do sistema imunológico, melhora a tua qualidade de vida, ela faz você entender o que está acontecendo para que as coisas não fiquem sendo por repetição. Porque a partir do momento que você entende o teu sintoma, você acaba por resolver ele, né? Você não deixa com que aquilo ali aumente, ou você começa a olhar para você de forma diferente e ver que aquilo ali não é necessário estar acontecendo. Então, a micro, os benefícios dela, ele vai além da melhora só do quadro, né? Você fazer o entendimento e levar isso para a tua vida. O funcionamento, como que é aplicada? São técnicas, são técnicas do tato, sutis, na pele? Como que funciona a gravação? São microtóx. Microtóx. Então, a microfisioterapia, ela foi desenvolvida por dois franceses, que descobriram mapas corporais, tá? Baseado ou na acupuntura, baseado em outras técnicas, na própria osteopatia, coisas que eles estudaram tudo junto e desenvolveram esses mapas corporais. Então, através desses mapas e de toques sutis no corpo, a gente está reinformando para o teu cérebro aonde que está o problema e aonde que ele tem que fazer a autocura, porque a microfisioterapia, ela faz uma autocura do organismo. Tem alguma contraindicação? Todas as pessoas podem fazer? Tem alguma faixa etária que não possa fazer a microfisioterapia? Eu brinco que é do recém-nascido ao idoso. Olha que bacana. Brinco não, porque é verdade, né? Então, assim, todo mundo pode fazer. A única coisa que a gente evita é, por exemplo, tem muita mãe que me chama, meu filho está com febre, eu queria levar. Não, porque você pode ter algumas reações adversas depois do tratamento. Então, primeiro a gente equilibra esse quadro, espera esse quadro equilibrar para fazer. E claro que, assim, é diferente a forma que você vai trabalhar na criança com a forma que você vai trabalhar no idoso. Porque eu não vou buscar, vem um idoso aqui com 70 anos e eu vou mexer 70 anos de história dele. Não precisa. Mas, assim, não tem contraindicação. No geral, todo mundo pode fazer. E a gente sabe que trabalhar outras técnicas em conjunto com a microfisioterapia, o tratamento ainda, o resultado é muito melhor. Quais são as técnicas utilizadas junto com a micro? Exato. Então, assim, eu trabalho outras três técnicas, sabe? Que é o Psychei, que é uma técnica que trabalha as crenças limitantes, que é as leis biológicas e a hipnose clínica. Então, é um conjunto que, durante a sessão e durante a avaliação, eu vou ver o que melhor se encaixa para o paciente. Que daí são informações que você dá para o paciente para ele fazer o entendimento do quadro. E quanto tempo é necessário, então, para termos um resultado? Quantas sessões? Cada caso é um caso com toda a certeza, né, doutora? Então, tem um número de sessões específico para que tenha o resultado esperado, né? No geral, na primeira sessão, você já tem um ótimo resultado, tá? É raro o paciente que volta para a segunda ou terceira sessão. Mas são, no máximo, três sessões. Se a micro vai resolver o problema, ela vai resolver nesse tempo. Senão, já não é mais para a microfisioterapia. A gente tem outras técnicas, né, que vai ajudar. Mas as sessões são realizadas com intervalo de 30 a 45 dias. E, geralmente, é uma sessão mesmo. Uma sessão somente, a pessoa já consegue se entender melhor, se autoconhecer. Como você falou no início, evoluir. Evoluir, exato. Se ela quiser vir fazer as outras, tem paciente que vem a cada seis meses, tem paciente que vem uma vez por ano e fala que vai vir fazer uma varredura para a gente ver o que está acontecendo. Algum problema específico atual, vamos dizer assim, do momento também pode ser resolvido? Sim, pode. Não é só coisas que aconteceram durante o trajeto de vida, né? Não, não. Na verdade, assim, nós somos um universo, né? Cada um tem um universo dentro de si. Então, assim, tem coisas que estão acontecendo hoje que vai mexer com a tua infância, que vai mexer com aquela criança interior, que vai buscar o adolescente que, às vezes, foi frustrado. Ou mesmo na vida adulta, as pessoas que não se realizaram, né? Profissionalmente, pessoalmente, que não chegaram aonde querem estar. Então, às vezes, chega aqui com ansiedade, chega aqui com um quadro de depressão, chega aqui com a própria frustração, né? Às vezes, só olha e fala, olha, não sei, não sei para onde ir, não sei o que fazer. E aí, a gente já começa um trabalho de buscar onde foi que você parou na tua vida? Onde que foi que você não se realizou que hoje a vida está fazendo essa cobrança de ti? A gente busca essa causa, faz esse entendimento que é ressignificar, né? É eu ressignificar esse trauma que eu guardei ou como uma mágoa, ou como o próprio corpo respondeu naquele momento, né? Que é o que a gente vai olhar hoje de forma diferente. Gostaram das dicas? Microfisioterapia. Mais uma técnica super bacana que a gente conheceu aqui no Vida Mais Leve. Graciele Carvalho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho. E a gente está aqui, para o que precisar. Está certo. E muito obrigada a você que esteve aqui com a gente neste sábado tão especial. Aprendemos um pouco mais, conhecemos mais sobre essa terapia super bacana, a microfisioterapia. Se você tem um recadinho para a gente, mande o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Me siga também nas redes sociais arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Me siga também no vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto